Boa tarde, meus amores, minhas amoras Olha onde eu estou aqui, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Ai, eu estou muito cansada, gente Estou aqui beirando a BR-101 Indo pra casa Hoje fui num compromisso importante Falar com advogado É, gente, não é fácil não essa minha vida É muito complicado Mas eu vou tentando seguir em frente, né? Sempre Meu filho me trouxe até ali na esquina E agora esse trechinho aqui eu gosto de fazer andando Uma que eu ajudo ele pra voltar ao trabalho lado E outra que se eu estou bem Eu gosto de caminhar um pouquinho Minha netinha está comigo, já está ali logo na frente E, gente, a BR está muito movimentada E eu estou com saudade de vocês, né? Se bem que daqui a pouquinho é hora de matar a saudade Você ainda toma, né? Mas eu tirei a máscara do pescoço Então vamos se preocupar Gente, aqui está um calor, um calor terrível Muito difícil esse calor, esse solzão Mas a gente vai subindo sempre Diz o ditado, né? Devagar e sempre Olha lá Ele está muito longe de mim já, ó Muito espertinho Está indo por um lugar que não é pra ir Quero ver como que ele vai seguir Olha ali A gente mora ali, ó Agora eu moro aqui, né, gente? Porque Está sendo difícil Porque se eu estou no Paraná Eu fico com saudade daqui E se eu estou aqui, gente Estou sentindo muita falta do Paraná Esses dias eu estava até analisando, né? No Paraná tem mais pessoas Muitos amigos, muitas amigas Tem as irmãs também, né? Minha filha mora lá próximo Mais perto da casa da vovó Lili É longe E a gente nem se visita tanto Mas aqui São dez horas de viagem Então aqui acaba ficando sozinha Mas a minha nora também está pra ganhar neném, né? Por esses quinze dias A qualquer momento A gente É o que espera Agora eu já estou chegando Muito gostoso falar com vocês Pelo menos não estou andando sozinha, né? Meu netinho ele correu na frente Porque ele não está aguentando o sol Eu queria, né, gente? Ter esse poder de correr também, né? Mas não Já tenho que agradecer muito a Deus Por estar caminhando E aqui na BR-101 Não está muito movimento Muita correria de carros Caminhões Não sei pra onde vêm Não sei pra onde vão Mas aqui é um movimento direto E agora eu estou chegando em casa Meus amores, minhas amoras E me preparar, né? Daqui a pouco fazer uma live Vamos divulgar uns canais aí Pra gente fortalecer Tanto a gente como os amigos também, né? As amigas Tem muita gente aí precisando Do carinho da gente Eu também, né? Eu também estou bem próxima Do primeiro pagamento Mas já tenho um objetivo pra ele Que é comprar um celular novo Porque o meu tá Tive que carregar ele bem Da hora que eu voltar Se eu fazer isso pra vocês É isso aí, meus amores Hoje é quarta-feira Que tenham todos Uma boa tarde Um bom dia Uma boa noite Fiquem todos com Deus E agradeço Seu joinha Quem não é inscrito também Ativa o sininho Que eu conto com vocês Tá bom, meus amores? Ó Fiquem todos com Deus Beijo, beijo Tchau, tchau Tchau